Ninguém liga, ninguém quer aprender a programar. A maior parte que é entretenimento, às vezes inconscientemente. Se você é o tipo de pessoa que vem no YouTube aprender sobre programação em busca de conteúdo técnico, de qualidade, para se tornar um bom programador, parabéns. Você é um dos poucos sobreviventes e eu desejo muito sucesso para você. O que eu mais tenho visto nos últimos meses é o crescente interesse das pessoas em procurar vídeos fáceis, curtos e com informações superficiais de programação. Seja sobre programação ou sobre assuntos correlatos. E não só no YouTube não, tá? Tem outras plataformas como TikTok e Instagram que também têm mostrado o mesmo fenômeno. Uma forma de você exemplificar o que eu estou falando é só você abrir agora uma guia anônima do seu computador, no seu celular e digitar um termo de busca como programação ou, sei lá, JavaScript, por exemplo. Você vai encontrar, basicamente, três tipos de conteúdo. Conteúdos não técnicos, que falam sobre alguma coisa, alguma dor das pessoas. Conteúdos com uma visão superficial do tema, geralmente vídeos curtos, né? Vídeos, aqueles vídeos mais engraçados. Ou vídeos de entretenimento sobre o assunto, que dificilmente vai te trazer algum aprendizado. Pode até parecer meio hipócrita, mas esse vídeo aqui também vai acabar caindo em uma das categorias que eu citei aqui. Eu estou falando sobre aprender conteúdo, mas no final é um assunto simples de entender e, de uma certa forma, isso vai acabar entretendo quem está assistindo. Por mais que esse não seja exatamente o meu objetivo com esse vídeo aqui. Eu não quero exatamente entreter, eu quero alertar. like, inscrição, sininho. Bom, você já deve ter reparado que esse vídeo aqui vai ter uma dose de realidade e outra de desabafo. Tanto sobre o momento atual e o futuro desse canal aqui, quanto sobre a indústria de TI como um todo. E falando sobre a indústria de TI, o que me deixa mais intrigado sobre isso, sobre o que eu quero falar aqui, é que o número de pessoas querendo entrar no mercado de TI só tem aumentado nos últimos anos. Bom, e se essas pessoas realmente querem entrar no mercado de TI, porque o que mais eu tenho visto tem sido pessoas pesquisando conteúdos de entretenimento e superficialidade nas redes sociais. As telas têm se tornado protagonistas na vida das pessoas. Atualmente é mais atrativo passar tempo numa rede social assistindo vídeos de games, reações do Michael Kister ou receitas de culinária do Oriente Médio, que seja. Não tem nada contra o Michael Kister, ok? Eu acredito que há tempo pra tudo. O que mais me preocupa é o futuro do jovem que almeja entrar no mercado de trabalho e vai acabar ficando do lado de fora. Porque quem já está dentro do mercado dificilmente fica desempregado, tá? A pessoa vai conseguir sair de um lugar e vai ir para o outro. O grande problema são as pessoas que estão ficando sem emprego do lado de fora e não conseguiram entrar ainda. A grande realidade é que a busca por espaço na indústria de TI só tem crescido, enquanto que os jovens continuam se saturando com conteúdos supérfluos e desprovidos de qualquer propósito para a vida deles. Em 2014, quando eu aprendi a programar, as opções eram mais limitadas. Para aprender, você tinha poucas alternativas, como ingressar em cursos presenciais, adquirir livros ou buscarem blogs e artigos na internet. Hoje, com a abundância de informações gratuitas, é comum ouvir reclamações sobre a dificuldade em conquistar uma posição. Eu fico me perguntando, será que o mercado está tão ruim assim? Ou são as pessoas que não estão se esforçando o suficiente? Eu me recordo em 2017, quando eu conquistei o meu primeiro emprego como desenvolvedor. Eu estudei sem parar por oito meses. Eu acordava imerso em programação e dormia com JavaScript na minha cabeça. Naquela época, também era desafiador encontrar emprego. Nunca foi fácil e, se alguém lhe disse ao contrário, essa pessoa mentiu para você. Um estudo recente realizado pela Galap foi apontado que 51% dos adolescentes americanos usam redes sociais quase 5 horas por dia, em média. Eu imagino que aqui no Brasil não seja tão diferente assim, não. Até porque eu já dei uma procurada e vi que não foge muito disso. E eu fico me perguntando, mais uma vez, quanto do nosso tempo diário é dedicado a essas telas brilhantes em comparação com as atividades que promovem crescimento pessoal e profissional? Tudo bem que, para ser programador, você vai precisar ficar atrás de uma tela o tempo inteiro. Mas é que tá. É uma luta diária que você precisa ter. E será que as pessoas estão dispostas a ter essa luta? A questão é que, se você cria conteúdo gratuito e bom para aprendizado, as pessoas não ligam, não dão nem a mínima. Porque você acaba sendo esmagado pelos canais de entretenimento. E as pessoas me perguntam, por que você não tem feito tanto vídeo ensinando no seu canal? Eu respondo, porque ninguém liga. E essa é a verdade. Eu faço short de sketch sobre RH, que, inclusive, é um ótimo entretenimento. Eu consigo milhares de visualizações. Quando eu faço um vídeo sobre alguma coisa relacionada à programação, não consigo nem passar das mil visualizações. Aliás, me diz aí nos comentários se você é um dos meus inscritos antigos, ou dos novos também, que curte ainda conteúdos de programação e se tem interesse em mais conteúdos assim. Não é que eu tenha acabado com conteúdo sobre aprendizado nesse canal aqui. Mas é que eu tenho tentado aprender a equilibrar as coisas. Tenho entendido que as pessoas querem entretenimento, então entretenimento que seja um meio de aprendizagem. Se eu não posso ir contra a maré, eu tenho que aprender a remar com ela, correto? Não sei se vocês concordam. Não esqueça do like, da inscrição, do sininho também. E eu vou precisar de você para fazer esse canal aqui dar certo. Seja ensinando da forma tradicional ou trazendo conhecimento por meio do entretenimento. Fiquem bem. Até a próxima.